Olá, meu nome é João Coca Fucuda e eu sou aluno de graduação de Sistemas de Informação na Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E eu vou falar um pouco sobre perfilamento em programas Erlang em um ambiente Linux. Nessa apresentação, eu vou passar pelos seguintes tópicos. Defini e falar um pouco sobre o ambiente e a motivação para essa pesquisa, como Erlang, uma linguagem baseada em atores, muito utilizada em computação paralela, e Linux, um kernel de código aberto, bem utilizado na área de computação de alto desempenho. Eu também vou falar de perfiladores, principalmente as características de alguns que atuam de fora da máquina virtual, a nível de sistema, ou seja, no ambiente Linux, e de dentro da máquina virtual do Erlang, no nível da VM. Por último, eu vou falar um pouco de quando usar cada uma dessas duas categorias individualmente e propor dois métodos de uso desses dois tipos de perfiladores juntos. Erlang é uma linguagem baseada em atores e muito utilizada na computação paralela e distribuída. Seus programas são compilados para serem rodados em uma máquina virtual, o Bogdan's Erlang Abstract Machine, ou BIM, que é também utilizada pela linguagem Elixir. Pensando na performance dessa aplicação em Erlang e do ambiente em que essa aplicação seria rodada, o sistema escolhido foi Linux. Ele é um kernel de código aberto e muito utilizado e bem estabelecido na área de computação de alto desempenho. Devido a sua grande presença na área de computação de alto desempenho e pela sua natureza open source, há uma grande disponibilidade de ferramentas para perfilamento em ambientes que o adotam. Infelizmente, como dito anteriormente, Erlang roda dentro do BIM, uma máquina virtual, o que significa que toda a lógica de programação e chamadas de funções são interpretadas e traduzidas para as chamadas do sistema pelo executável. Essa pesquisa foi feita para tentar juntar as ferramentas disponíveis em ambos os softwares para que houvesse um melhor aproveitamento de ambas as partes. Esse estudo tentou levantar, nos dois níveis, de sistema e de máquina virtual, quais as ferramentas de perfilamento mais utilizadas, os comparou e introduziu métodos para melhor e mais rapidamente se obter informações sobre a performance do código perfilado. Perfiladores são ferramentas que analisam o programa com o propósito de identificar um gargalo a ser otimizado. Eles fazem isso principalmente através de análises de executáveis e seus símbolos, monitoramento de chamadas a funções e funcionalidades da linguagem que permitam essa medição de forma de performance no código inteiro ou em partes dele. Aqui tem uma tabela de comparação com vários perfiladores que se encaixam no primeiro tipo, os perfiladores em nível de sistema. As ferramentas, de fora da máquina virtual, utilizam de mecanismos do sistema operacional e executáveis para obter informações como chamadas de função para o sistema e outras bibliotecas. Além de outras informações importantes e relacionadas às chamadas de função, como a duração dessas chamadas e o uso de memória. Esses perfiladores pegam informações de arquivos compilados e que interagem diretamente com o sistema para fazer sua medição. Um dos principais benefícios de um perfilador que atua fora da máquina virtual é o baixo impacto na performance. Esse pequeno impacto possibilita um grande escopo na hora de perfilar. Um perfilador consegue facilmente analisar o sistema e todo o ambiente que envolve a execução de um programa sem muito impacto na performance. Mas quanto mais informação é pega, maior vai ser o arquivo resultante. Isso eu vou falar daqui a pouco. Outra boa parte de um perfilador de fora da máquina virtual é a possibilidade de perfilar a máquina virtual em si. Com isso você acaba percebendo padrões que não são facilmente identificáveis quando você está dentro da máquina virtual. Padrões como algumas funcionalidades, estruturas ou até estilos na programação que podem afetar o programa muito mais que outras possíveis alternativas para resolver esses mesmos problemas. Com esse conhecimento adquirido ao perfilar o programa por fora, você acaba ganhando uma percepção de quais escolhas fazer para diminuir ao máximo o impacto na performance no código na hora de escrever ou reescrever ele. O ruim é que essas coisas que você identifica como impactantes podem não se referir a um ponto específico de otimização e sim uma escolha que é utilizada pelo código inteiro, não sendo possível implementar uma melhoria imediata na performance. O uso desses perfiladores é fortemente melhorado caso o seu usuário tenha um conhecimento prévio em Linux e seu funcionamento interno. Assim como o conhecimento em C, sabendo recompilar e modificar o código fonte do Erlang, assim como entender um pouquinho sobre símbolos e outras coisas que envolvem programas em C são bem úteis na hora de perfilar. Outra grande complicação no perfilamento com ferramentas de fora da máquina virtual é a grande quantidade de informações que é extraída e armazenada pelo programa. Um bom exemplo é um perfilamento feito em um programa em Erlang que roda por mais ou menos 50 segundos com a ferramenta O-Profiler sem nenhuma opção, resulta em um arquivo de saída de aproximadamente 15 MB. Quando rodado novamente, mas dessa vez com detecção de gráficos e chamadas de função no formato dwarf, resulta em um arquivo de aproximadamente 3 GB. Agora, 3 GB não é muito, mas vale a pena lembrar que a maioria dos programas não roda por somente 50 segundos. O tamanho consegue sair do controle muito rápido, nesses casos. Algumas das ferramentas de perfilamento, como o Perf e o O-Profiler, usam informações de depurração do binário que são geradas em tempo de compilação. Para ter uma boa experiência perfilando de fora da VM, é interessante compilar o Erlang em modo de depurração para incluir informações extras no binário do BIM. Mas esses símbolos não mapeiam diretamente para as funções da linguagem, eles mapeiam para as funções que a máquina virtual usa para se comunicar com o sistema, as funções já traduzidas. E por último, e talvez um dos maiores problemas que as ferramentas nessa categoria sofrem, é a falta de informação sobre o que está acontecendo dentro da máquina virtual. O perfilador pega informações direto do executável e suas chamadas de funções. Significa que a tradução de chamada feita pela VM impossibilita a ferramenta de ver o código e as funções definidas pelo usuário dentro do código Erlang, pois elas nunca são chamadas diretamente pelo binário e não tem seus símbolos no executável na hora da execução. Essas definições feitas pelo usuário nunca são transformadas em código de máquina. É muito mais difícil para o perfilador ver o que está acontecendo. A máquina virtual vira uma caixa preta para eles. Uma ferramenta que, mesmo estando fora da máquina virtual, ainda consegue obter informação de dentro dela é o Early Bird. Feito em Java, essa ferramenta utiliza de uma funcionalidade da VM chamada o Erlang Port Mapper Daemon, ou EPMD, para obter suas informações. Mas tirando sua funcionalidade de registro de atividades de módulos e funções, seu funcionamento se assemelha mais a um monitoramento de performance do que um perfilador. Seu uso se encontra muito mais benéfico em aplicações que funcionam como um servidor, onde o programa responde a uma ação do usuário. Essa segunda tabela compara alguns dos perfiladores mais utilizados que se encaixam no segundo tipo, os perfiladores no nível da máquina virtual. Esse outro tipo de perfilador utiliza mecanismos da linguagem ou da própria máquina virtual para obter informações para o perfilamento. Uns benefícios são que essas ferramentas de dentro conseguem ver as informações da VM. Algumas das informações mais interessantes são as chamadas e pilhas de chamadas de funções definidas por usuários dentro do código Erlang e o monitoramento de criação e comunicação entre atores que estão dentro dessa máquina virtual. Um outro benefício de se usar um perfilador de dentro da máquina virtual é que nenhum conhecimento além do Erlang é necessário para se conseguir trabalhar com essas ferramentas, já que elas usam os mecanismos da linguagem para funcionar. As ferramentas que normalmente são utilizadas são as que vêm por padrão com Erlang, como o fprof e o old tracer, ou wrappers para essas bibliotecas, como o eflame, o recon e o looking glass, o que significa que algumas das limitações da biblioteca da linguagem estão fadadas a serem herdadas por esses wrappers. Uma das principais limitações disseminadas pela biblioteca padrão da linguagem é o grande uso de memória principal devido ao funcionamento das ferramentas. O jeito que o processo de captura de dados funciona é ele é começado dentro do programa através de uma chamada de função até ser parado com uma outra chamada. Esses dados são então analisados e processados para obter os resultados. O armazenamento de dados na etapa de captura é feito puramente na memória principal. O armazenamento em memória secundária é só feito a partir da etapa de análise. Outro ponto fraco desses tipos de perfiladores é a grande limitação de escopo devido ao impacto na performance. As interfaces que essas ferramentas disponibilizam para os programadores são cheias de limitações devido a isso. Você é normalmente obrigado a escolher um escopo no qual essa ferramenta vai atuar. Um último problema que afeta alguns dos perfiladores é o tratamento pelo qual a saída deve passar para que se torne algo mais digerível pelo usuário. Um bom exemplo disso é a saída do fprof, uma das bibliotecas padrões do Elang. Sozinho essa ferramenta produz um arquivo de texto que pode até ser entendido, mas requer um esforço muito grande por parte do leitor. Para esse caso, foi feita outra ferramenta, o Roll Grind, que traduz o formato de saída do fprof para um formato que o Kcash Grind consegue entender. O Kcash Grind é um programa de visualização de tempo gasto e gráficos de chamada de funções desenvolvido principalmente para o Roll Grind, que é uma ferramenta do C, mas é utilizado por, por exemplo, programadores em Erlang. Então, após analisarmos essas ferramentas, conseguimos categorizá-las em dois tipos. As que trabalham fora da máquina virtual, no nível do sistema, essas são melhores utilizadas quando se quer obter um conhecimento mais aprofundado não só do código escrito na linguagem, mas da linguagem em si. Com esses perfiladores, você consegue ganhar um entendimento da linguagem que pode se provar útil mais para frente. Mas é muito mais difícil de começar e perfilar e também de achar um ponto específico de otimização no código Erlang que está rodando. Esses perfiladores também permitem uma análise mais abrangente devido ao baixo impacto na performance. Já os perfiladores de dentro da máquina virtual são mais fáceis de ser utilizados e retornam trechos de código muito mais focados em que o gargalo pode estar acontecendo. É um investimento que tem um retorno imediato muito grande. Por último, a gente identificou duas abordagens possíveis que combinam ambos os tipos de perfiladores. A primeira abordagem é começar pelos perfiladores de dentro da máquina virtual. Desse jeito, é possível entender quais as funções de uma parte específica do código interferem mais com a performance antes de partir para o perfilamento de fora da máquina virtual. Isso permite o usuário de, na hora de perfilar por fora, filtrar por essa parte específica do resultado e tentar fazer mais sentido de por que o gargalo naquele trecho de código acontece. O perfilamento de fora da máquina virtual fica muito mais focado em apenas algumas partes específicas e, consequentemente, a otimização está mais rápida. Nesse caso, o perfilamento de fora serve mais para entender o que está acontecendo no nível da VM e também quais as outras funções que estão entrelaçadas com essa parte do código que está sendo perfilado. E, por último, outra abordagem, o bottom-up. Com essa abordagem, o usuário com mais noção dos símbolos da linguagem já sabe mais ou menos quais funções da linguagem estão sendo usadas através dos símbolos e pode fazer um perfilamento mais focado para procurar somente nessa parte do código que faz mais uso dessa função. O perfilamento de fora é utilizado para afunilar no código quais as funções que mais impactam a performance antes de passar para uma performance mais focada utilizando perfiladores de dentro da VM. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.